Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo deste gameplay to remake Origins, se liga o que você vai ver neste vídeo. E aí, gostou? Vai ser sempre o mais, solta a vinheta produção. Bem pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Dan Braveheart e você está em um canal focado em gameplays de jogos novos e antigos, alguns unboxings e vídeos informativos de vários assuntos. E neste vídeo você vai conferir mais outra etapa do jogo Rayman Origins. E como eu sei que você gosta de jogos de plataforma e sei também que você vai acompanhar até o final deste vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito e ativar também o sino de notificação para não perder nenhum vídeo incrível do canal nem desta playlist de Rayman Origins e nem nenhum outro jogo que você quase não vê ninguém jogando. Aqui eu tenho duas etapas para entrar, duas fases, eu vou nessa da primeira aqui da esquerda que é para Nade ou Afundi. Fantástico. Eu acho que essa aqui é para juntar Electoons. Então, vamos lá, vamos entrar logo nessa fase. Vamos para a esquerda. Nada. Ih, baú. Vem baú. Vem baú. Volta aqui, baú. É engraçado, né? Eu acho que eu já falei isso no vídeo. Eu não sei se a gente bate no baú porque ele foge. Claro, né? É para bater mesmo, né? Opa. Ih, fiquei pequeno. E também, olha lá embaixo. Caramba, eu não esperava essa não. Volta. Caramba, plataforma. O que é isso? Ah, baú, agora tu vai apanhar. Deixa eu preparar aqui um som. Maneira aquele castelo ali no fundo, ó. Bacana. Então, toma. Pronto, um diamantezinho. Lembrando que nesse detonado também vou pegar esses diamantes todos, né? Na verdade, é só pegar o baú. Então, vambora. Mais uma fase. Vamos continuar. Ah, princesa. Tem que reconstruir a ponte pegando os Electoons, né? Como sempre, vambora. É, não parece, mas essas fases de Electoons são difíceis, cara. Porque você tem que pegar todos os Electoons dobrados. Então tá, tem que pegar o máximo de Electoons. Bom. É quase uma fase de tempo mesmo. Vai, vai. Oba. Ah, acho que aqui eu peguei todos, hein. E aqui? Os Electoons tipo Centopeia, mano. Preciso que eles subam, né? Será que eles vão subir? Vai, vai, vai. Caraca, acho que eu peguei todos até aqui, hein. Aqui eu vou te esperar esses quatro se juntarem. Ai, dei mole aqui, ó. Peguei 200. Será que é suficiente? 200 e... C, C, Sete. Eita, ainda peguei mais um aqui. Ah, deve ser 200 mesmo. Vamos lá, vamos abrir a caixa. Será? Deve ser. 209. Ah, tá ótimo. É sim. Que bom. Beleza, só três. Eu pensei que ia ser mais demorado, mas não. Qual é a próxima? En for the hell. Bem, pessoal, então essa próxima fase aí tem cara de ser fase de mosquito. Mas vou deixar para o próximo vídeo, apesar desse vídeo ter até ficado curto. Mas de qualquer forma, se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo apoio. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo deste gameplay detonado, desse excelente jogo, esse Rayman Origins. Obrigado por ter deixado o like se gostou do vídeo e por sua inscrição, porque ela também é muito importante para você ver que você está me apoiando e me incentivando a trazer mais vídeos aqui para o canal. Além disso, se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Ao compartilhar, você ajuda na divulgação e no crescimento do canal. E é claro, deixe seu feedback sobre o vídeo nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative essa notificação para acompanhar outros vídeos e gameplays. Então, pessoal, só tenho a agradecer. Muito obrigado até o próximo vídeo. Um grande abraço.